Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês uma linda produção de crochê, gente, com modelos que são fáceis de fazer, rápidos e econômicos também. Vim mostrar aqui para vocês os materiais que eu utilizei, as peças eu já fiz, vou mostrar todos os detalhes nesse vídeo, vou falar para vocês por quanto eu vendo essas peças, o material que eu utilizei. Utilizei, gente, a agulha 3,5 milímetros, utilizei aqui a cor amarelo ouro, vermelho, branco, lilás e utilizei também esse verde água, gente, olha que cor mais linda. Então, todos esses barbantes aqui são barbantes número 6 e a agulha para o barbante número 6 eu utilizo a agulha 3,5 milímetros. Vamos lá conferir essa produção de crochê que está super linda, com modelos fáceis, rápidos, econômicos e que vocês podem fazer, gente, essas peças utilizando os barbantes abertos que vocês têm no ateliê, as sobrinhas de barbante e fazer muita peça linda. Vou iniciar mostrando aqui para vocês esse lindo modelo de suplá, gente, esse suplá é fácil, rápido e bem econômico também, olha que lindo ficou esse suplá. É uma peça que fica bem certinha, não fica embabadada, olha o caimento da peça, gente, não fica repuxada a peça e eu ensinei todos os detalhes para vocês na videoaula. Então, gente, eu utilizei aqui a cor lilás, o barbante que eu mostrei para vocês, utilizei também aqui o barbante branco para fazer esses detalhes, mas eu também poderia ter utilizado, gente, o branco para fazer essa volta aqui. Ia ficar super lindo. Essa peça aqui é uma encomenda. Olha os detalhes do bico de acabamento, gente, esse ponto aqui é o ponto zigue-zague. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes para vocês. Olha os detalhes desse bico de acabamento, que dá todo um charme na peça. Então, eu fiz um kit de suplá com seis peças. A emenda, gente, fica perfeita. Olha que lindo fica esse suplá. Eu vou deixar o link da videoaula na descrição desse vídeo. Eu vou deixar também, gente, no primeiro comentário. É só clicar que vai diretamente para a videoaula. Vocês podem utilizar o barbante número seis, pode utilizar o barbante número oito. Dá para fazer muita peça linda. Aqui a base dá para fazer toda com uma única cor. A partir dessa volta aqui do bico de acabamento com outra cor. Eu poderia ter feito a base aqui todo com lilás. E a partir dessa volta, gente, todo com o barbante branco. E essa última volta aqui com o barbante lilás, que ia ficar super lindo também. Mas, como eu falei para vocês, é uma encomenda. Então, eu fiz aqui de acordo com o pedido da cliente. Fiz aqui um total de seis peças. Fiz outras peças que eu vou mostrar aqui para vocês também. Me contem aqui nos comentários se vocês estão gostando do formato do vídeo assim. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, fiz aqui um total de seis peças. Seis suplar como esse. E antes de mostrar as outras peças que eu fiz, deixa eu falar aqui para vocês por quanto... Deixa eu arrumar aqui, gente, para deixar essa mesa bem linda. Depois, eu vou mostrar aqui com mais detalhes também. Olha que mesa mais linda, gente. Esse suplar é muito lindo. Já fiz com outras cores também. E fica super lindo. Dá para fazer aplicações aqui de flores, borboletas. Eu vou ensinar para vocês em uma outra videoaula. Gente, um suplar como esse, no momento, eu estou vendendo por 35 reais. Esse suplar aqui ficou com aproximadamente 39 de diâmetro para a minha tensão de pontos. Algumas peças ficou com 39 de diâmetro, outras com 39,5. Então, o tamanho, ele vai variar de acordo com a nossa tensão de pontos. Se o seu ponto for um ponto mais apertado, a peça vai ficar menor. Se for um ponto mais largo, a peça vai ficar maior. Então, eu vou pesar também para vocês saberem quanto eu utilizei de material para fazer esse kit de suplar com seis peças. E cada um desse suplar, 35 reais. Então, esse kit aqui com seis peças, fica no valor de 210 reais. Vou mostrar agora para vocês outras peças que eu fiz, que tá bem linda também. É para a mesma cliente, gente, as outras peças que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou arrumar aqui, depois eu vou pesar todas essas peças e vou mostrar aqui para vocês quanto eu utilizei de material. Gente, e olha que lindo ficou esse porta-papel higiênico. É o porta-papel higiênico do jogo de banheiro Coruja. Olha que lindo. Eu já fiz uma produção do jogo de banheiro Coruja. Mostrei para vocês aqui no canal. E fiz também os porta-papel higiênico. Como eu tinha falado para vocês, eu estava finalizando o porta-papel higiênico. Então, já finalizei. Fiz aqui a aplicação dos olhinhos da Coruja, gente. Olha que lindeza ficou esse porta-papel higiênico. Fiz aqui esse lacinho. Vocês podem também, gente, fazer aqui uma florzinha. Pode fazer um lacinho aqui, que vai ficar super lindo também o porta-papel higiênico. Eu fiz aqui para dois rolos de papel. O lado avesso ficou assim, gente. Aqui é a parte da telinha, para colocar aqui os rolos de papel higiênico. E ficou assim. Eu fiz a aplicação, gente, aqui dos olhinhos da Coruja com a cola quente. E fica bem certinho, gente. Aqui, ó. Fica bem certinho. Não fica aparecendo aqui a cola. Uma dica, gente, quando a gente está fazendo assim, colagem com cola quente. Quando eu vou fazer colagem assim com a cola quente, que são pontos assim, mais abertos. Eu vou colocando a cola apenas onde tem os pontos altos fechados. Para que não fique aparecendo aqui. E fica bem certinho. Olha que lindo esse porta-papel. Eu também vou pesar, para vocês verem quanto eu utilizei de material para fazer um porta-papel higiênico como esse. E vou medir aqui também, gente, para vocês verem a medida. Antes de medir, eu vou pesar esse porta-papel higiênico. Utilizei um total, gente, de 163 gramas de barbante para fazer um porta-papel higiênico como esse. Eu vou pesar aqui também, antes de passar aqui as medidas, o valor que eu estou vendendo um porta-papel como esse. Eu vou pesar aqui apenas um suplá. 150 gramas de barbante. E para fazer o kit de suplá, gente, com as seis peças... 927 gramas de barbante. Então, se eu estivesse fazendo... Deixa eu arrumar certinho aqui. 927 gramas de barbante. Então, se eu fosse fazer esse kit de suplá todo com uma única cor, com um quilo de barbante, eu ia conseguir fazer esse kit com seis peças. Então, gente, eu vou medir aqui para vocês verem a medida que ficou. Contando aqui dessa argola acrílica, essa argola aqui, gente, é a argola número 50. Deixa eu arrumar aqui bem certinho. Ficou com... Ficou com... Quarenta... Quase quarenta e seis de comprimento, gente, ó. Quarenta e cinco e meio... De comprimento. E de largura... Deixa eu arrumar aqui. Contando aqui com o pontinho picô, ficou com aproximadamente 22 centímetros aqui, ó. De largura. Então, um porta-papel higiênico desse é bem fácil de fazer, é bem econômico. Só demora um pouquinho, gente. Aqui, essa parte da aplicação dos olhinhos da coruja, porque aqui é com ponto alto, fechado. Faz a emenda aqui dos olhinhos da coruja, depois a gente vai fazer esse detalhe aqui com o barbante preto. E aqui eu fiz a costura. Então, o que demora mais é essa parte da aplicação dos olhinhos da coruja. Um porta-papel higiênico como esse, no momento, gente, eu estou vendendo no valor de quarenta e cinco reais. Fiz também outras cores aqui e olha esse aqui, gente. Com o barbante verde e água e o barbante branco. Olha que lindo ficou esse porta-papel higiênico. Aqui eu utilizei o vermelho, o branco. Fiz o detalhe aqui do bico da coruja com o amarelo. Aqui também eu utilizei o amarelo para fazer o detalhe do bico da coruja. E aqui eu utilizei esse verde e água que tá super lindo. Eu utilizei várias marcas de barbante para fazer essas peças. Vocês podem utilizar as marcas de barbante que você tiver disponível aí no seu ateliê e fazer muita peça linda. Fica assim. Fica super certinho, gente. Aqui é a parte que coloca, né, os rolos de papel. Vocês podem fazer esse porta-papel higiênico maior e eu ensinei todos os detalhes na videoaula. Fiz também esse aqui, gente, que é o porta-papel higiênico amarelo. Todas essas cores eu fiz para combinar com o jogo de banheiro, né, com os jogos de banheiro que eu fiz da coruja. Então, aqui, utilizei o branco e o amarelo. Aqui, gente, o detalhe do bico da coruja eu utilizei o preto. Por quê? Como a coruja de detalhes já é amarelo, utilizei aqui esse amarelo ouro, então, eu fiz o detalhe do bico da coruja com o barbante preto. Então, já tem a videoaula do jogo de banheiro completo de todas essas peças. De todas as peças, gente. Tem de porta-papel higiênico, caixa acoplada, tapete pé do vaso, tampa do vaso, tapete da pia. Tem todas as videoaulas aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, cada porta-papel higiênico como esse, R$ 45,00. Agora, eu vou arrumar, gente, todas as peças aqui sobre a mesa para vocês verem com mais detalhes. Bom, gente, já arrumei aqui todas as peças sobre a mesa. E olha que lindo ficou esse kit de suplá. Aqui, não tá dando para vocês verem exatamente a cor que é esse barbante lilás. Mas, olha que lindo ficou. Então, fiz um kit de suplá com seis peças. Eu utilizei o barbante número seis. Mas, vocês podem utilizar o barbante número oito, o barbante número quatro. Na videoaula, gente, eu ensinei como fazer essa peça aqui em outros tamanhos. Então, gente, vocês podem fazer o suplá em outros tamanhos. E eu ensinei passo a passo na videoaula. Fiz aqui também os porta-papel higiênico coruja. Para combinar com os jogos de banheiro que eu já fiz para essa mesma cliente. Então, essas peças fazem parte de uma encomenda gigante. Ainda vou fazer uma aplicação aqui nesse suplá. Mas, eu mostro para vocês em outros vídeos. Eu queria mostrar o suplá assim também, gente. Porque eu achei que ficou muito lindo. E já tem a videoaula passo a passo disponível aqui no canal. Gostaram dessas peças? Vocês já fizeram alguma dessas peças, né? Já fizeram esse porta-papel higiênico? Ou vocês já fizeram esse modelo de suplá? Eu vou deixar o link das videoaulas aqui na descrição do vídeo. Falei para vocês quanto eu utilizei de material. Por quanto eu vou vender cada uma dessas peças. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês façam esses modelos. Que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.